Fala galera aqui Game, fala bagagos trazendo mais um vídeo e dessa vez galera, ontem teve atualização né, nova atualização e o mapa Neo Tokyo deu uma mudadinha né, agora ele tá sem as sampas, quer dizer ainda tem o mapa com as sampas, mas agora tem o sem as sampas também pra jogar ranqueado e tal e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vamos testar esse mapa aqui, eu acho muito bom bonito Neo Tokyo, vamos testar o mapa padrão então dele, com o Richard fazer um x1 drag, não é pra ser uma série de x1 drag, é só pra diferenciar um pouco os vídeos beleza, não vai ser uma série tá, então vamos lá meu, o que que tu tem a dizer sobre essa partida hein Richard, o que que tu acha que vai ser? Ah, eu acho que vai ser uma destruição de vagabes né, já me colocou pressão psicológica aqui né, isso aí é tudo planejado, eu vou no blue, pode entrar aí no orange Pode começar cara, pode começar, pode começar Eu? Então tá Eu vou até salvar replay antes que eu me descanheço Então tá bom, começar aí véi Vai vai, pode ir véi Pode ligar, porque eu não sei fazer freestyle né E nem wall drag Vai vai, vai que eu confio Vai Não, não me veio com pinch Aí ó, quem não sabe o Richard é rei dos pinch Não, eu fiz um sininho ali né cara Ah, boa Tentei meter uma lá no ângulo Meia louca das ideias É, eu saí meio de longe, tem que sair mais de perto, eu saí muito longe Aí não deu Esse mapa é da hora né véi Uh, quase, quase, quase É dele massa, eu achei ele bonito esse mapa Também acho bonito Vamos pegar aqui e aqui Aí é gol então Ah, sabia, tu já veio pro lado certo Nossa, esse, se, ó, tu já sabe Se tu meter no gol, eu vou tomar, porque eu sou ruim na defesa Capaz, eu sou o contrário, eu sou ruim no Sou ruim no wall drag né Não, tu fez um, ó, mas tu é bônus pinch cara Tenho medo dos teus pinch cara E agora tomei então Uh, cara, ia levar lá no ângulo Que save mano Valeu, valeu Nice, nice Richard Isso aí Opa É, agora então Será? Ih, tomei, já to vendo Ah, não vem com pinch véi Olha aí ó, o cara só sabe fazer pinch É, o reculho que eu tenho que usar quando eu erro né véi É, na verdade sempre né Ah, não vem com dunk, não vem com dunk aí né Ah, véi, que que houve, tu tirou né Ah, não sei Explodiu na televisão aí Opa Não saiu o gol ainda Ah, não véi Trolei véi, tava sem boost, porque eu fui fazer Nossa, olha o meu save que épico Sei O cara ainda fala que é ruim no gol né véi Ah, tem que te dunkar Eu tô saindo muito de longe Eu tô saindo muito de longe Tô saindo muito de longe Tô ligado Tipo, eu não tô pegando boost do meio Eu tô só fazendo cagada Vai, vai lá, confia Confia, ó Tu saiu de longe hein Tem que ir na conduz station Ih, olha o pinch Olha o pinch Olha o pinch Ah, véi Ou se tu mete no gol isso aí Eu não defendo cara Ela vem rapidona Não sei Verdade O pinch é rápido Ih, lá vem o Vagabes Ah cara, como assim véi Tu não tá tomando nada Eu já ia tentar dancar ele Porra Que é o goleiro do Vagabes né cara Não sabe É aquela percepção psicológica no início do vídeo lá Ah, não, não Ah, não, não Ah, não, não Ah, esse aí eu não confio Agora vai Agora vai Ih, será? Ih, saiu bem aí Por baixo Ah, eu tentei fazer uma fake Mas meio estranho né Tentei meter por baixo Eu achei que tu já ia sair antes né safado Ah, não Ai que isso Ih, já Meu Deus Tá O cara não cai em fake Tem o lado bom que tu sabe defender né cara Exatamente Não sei fazer o wall drag né Ah, é Aí porra What the fuck Foi o dunk Olha ali Que porra foi essa Fui o dunk Foi o dunk Foi o dunk Foi foi Foi, foi Fui a bola batendo a travel hein Nossa, onde eu tava Não foi Essa aí era difícil defender 1x0 finalmente hein Finalmente Finalmente Vou ter que empatar esse jogo É, tem que empatar em 1 minuto hein Tu deve ter mais umas 3 chances por aí Talvez até mais Ih, vou tomar Ah velho Bate no fucking teto Fucking teto Troll Não Ah, me trollou Ah é? Ah lá, trollei Vai fazer um dunk ali Não, é Ah, eu Caguei Tu pegou o bucho do meio Me trollou full ali Ah, esse lado Eu sou muito ruim esse lado Nossa Isso é errado Ih Quase Sai tudo errado Olha, foi mais rápido só pra Te dar mais chance de Fazer um gol Ah, esse aqui eu errei todo Ah, foi quase Não, não Esse foi o pior acho Da partida inteira Esse foi o meu pior Ih, agora vem Uh, nossa Deu uma lagadinha aqui velho Bem na hora que tu veio Tô ligado Oh, tá lagando Não, não Parece que tava lagando Então Último é esse Go, 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 go Ah Ah, esse Deu pra fazer um ainda Mano, eu fiz um negócio Muito estranho ali Eu sai meio da bola E deu pra pegar ainda depois Enganou hard ali É Enganou bastante Aham Não queria dizer nada Mas acho que agora já era Não quero dizer nada Dá pra tu fazer um ainda Acho que eu não Tô apressada Fazer ceiling Fazer ceiling então Vai, 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 vai Pô Nossa senhora Não Ah, beleza Drolei demais GG GG, well played GG, GG O que tu achou o novo mapa? É da hora, né? Na moralzinha O mapa é massa pra caralho É massa, né, cara? É massa, né, cara? Eu achei o Neotok é um mapa bonito, né? Eu gostei que ele tirasse uma sampa Porque ficou bem melhor 6 chute, he shoot, 5 save É mole esse goleiro aí? É mole? É mole, é mole Caralho Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado E na partidinha de Walday O Richie defende bem, mano Defende bem É o mito do gol, né? Pra caralho, né, cara? Então é isso aí, mano Obrigado por ter tido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau